Pessoal, vou fazer hoje um antepasso de brinjela. Esse daqui é um bem facinho, que a minha sobrinha Graziella está me ensinando aqui. Olha, ela colocou, aqui tem duas cebolas picadas quadradinhas, o alho caseiro, no alho normal. Ela está ficando aqui de medo, tá? Aqui nós temos, pegou todos os tomates, 4 tomates picadinho com tudo, com o recheio e tudo. Aqui nós temos os 3 pimentões, o verde é só um pedacinho, só um pimentão pequeno, é 2 amarelo e 2 vermelho. E aqui nós temos 5 brinjelas, todas cortadas em quadradinhos, tá? Aqui pessoal, já deu uma fritadinha a cebola no alho, agora vamos colocar as 5 brinjelas. Todas, todas picadas naquele picador lá. Sai tudo quadradinho, se você quiser fazer na mão, mas que ela é mais prática. Aqui, vamos dar uma refogada. Oi? Já deu uma refogadinha, deixa eu mostrar para vocês, ó, muito rapidinho, tá? Agora vamos colocar os 3 pimentões. 2 amarelo, 2 vermelho e um pequenininho verde para dar um gostinho. Então, agora mais uma mexidinha. Vai dar bastante. É caldo de galinha, Graça? 2 caldos de galinha, que eu já peguei da dispensa dela, que isso aí eu não trouxe. 2 caldinhos de galinha. Vamos fazer ele derreter. Pessoal, a cebola e o alho já foram refogados no azeite, tá? Pega um azeite de boa qualidade, um extra virgem, tá? Não economiza nesse item, não, que é muito importante. Agora, a Graça está colocando mais um pouquinho, porque o azeite é a gosto, tá? E pode deixar esse trem aqui mergulhado no azeite, que é bom. Ok, só uma refogadinha também, bem rápido. Agora vamos colocar o tomate. Um pouco de açúcar. Um pouquinho de açúcar, gente, para dar aquele sabor... Para cortar acidez de tomate, né? Mas também ele dá um gosto bom, né? É. Vinóvel que você vai colocar também? Vou colocar também. Olha a cor disso, pessoal. Não. Não entende? Não entende? Ó, gente. Agora vamos colocar vinagre. Ó, aqui. É a olho, né? É. Você viu que vai dar uma quantidade bem grande, gente? Uns 5 brinjelas. Aqui, mais ou menos... Ah, meia xícara. Meia xícara. Mais ou menos meia xícara para 5 brinjelas. Ué, o meu já vai criando água. Então, os dois caldos de galinha, não precisa colocar sal, então, mais nada? É, você experimenta. Você vê que precisa um pouco de sal, pode colocar. Pode colocar o sal, né? Ele vai criar uma água, que é do tomate, do azeite, dos legumes. Os legumes soltam água, né? Então, agora vou pôr um pouquinho de água só para cozinhar e deixar engrossar um pouco. Ele vai engrossar esse caldo aqui. Aqui está faltando a uva passa, que eu comprei meio quilo, que aqui é uma quantidade bem grande, gente. Já vai servir com uma entrada na festinha de amanhã e vou deixar para o ano novo já. Ela acrescentou ainda um pouquinho de água. Não deu meia xícara negra? Não. Nem meia xícara, né? Um quarto de xícara. Um pouquinho de sal, né? E pimenta é por último também. Uma pimentinha também a gente vai colocar por último. Aqui, vamos colocar um salzinho. Pronto. E agora vamos deixar cozinhar isso aqui, gente. Agora vai ficar faltando só uva passa e... Depois põe mais um pouco de azeite. Azeite, uva passa... E o que mais, viu? O cheiro verde, né? O cheiro verde. O cheiro verde. Agora vamos deixar cozinhando esse caldo aqui, gente. Gente, o tempo eu não marquei, mas olha... Veja como que ele tá, galera. Já tá bom? Já. Aqui já tá bom. Olha lá. Tá vendo, gente? Ele já tá com um caldinho só. Dá uma engrossada. Dá uma engrossada no caldo. Acho que foi uns 15 minutos, né, galera? Uns 15 minutos. Ele fica tudo muito bem cozidinho. E bem molhadinho. Agora falta colocar só uma pimentinha. As uvas passa e mais azeite. E eu coloquei três. Duas pimentinhas. Pode colocar mais uma, então. Tá pronto. Que pimenta que é essa? Não. Vocês colocam a pimenta da preferência de vocês. Eu acho que ela é comarela. Comarela. Bode? Bode. Bode amarela. Três pimentas. Mas vai pimenta que vocês colocam a gosto. Três pimentinhas amassadinhas. Agora vamos colocar... Ó, deixa eu mostrar a pimenta pra vocês. Tá mais uma amarela. Então, mexidinha. Começa a grudar. Ó lá, começa a grudar, gente. Ó lá. Dá secou quase. Vamos deixar molhadinho assim. Um pouquinho só de caldo. Então, é esse o ponto que vocês têm que prestar atenção. Porque não adianta eu marcar a tempo, porque o fogo... Esse aqui é industrial, né? Não é, né, Gra? É. Então, ela é mais forte. Agora, tem meio quilo de uva passa? Pegou tudo? Tudo. Meio quilo de uva passa sem caroço. Agora, só falta colocar... Acertar o azeite. Ver como tá de sal, né? Vamos misturar bem. Vocês viram, né, gente? A uva passa por último, né? Desliga, deixa ela esfriadinha e põe cebolinha, salsinha. Agora, nesse ponto, a gente vai desligar. Pode colocar mais azeite. Sem economizar no azeite. Aí, desliga, deixa esfriar um pouquinho. A gente coloca o cheiro verde. Salsinha e cebolinha bem picadinha. Só isso, né, Gra? Só. Aqui, gente, que estamos colocando azeite ainda. Olha o caldinho como engrossou, gente. E olha o colorido. Ainda falta colocar salsinha e cebolinha. Isso aqui é a coisa mais linda e mais gostosa do mundo. Deixa eu tirar a foto agora.